Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, e tem o seguinte texto. As palavras que eu vos disse são Espírito e Vida. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Ante a Palavra do Cristo Em todos os tempos, surgem no mundo grandes Espíritos que manejam a Palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época. Camões exalta uma raça. Shakespeare configura as experiências de um povo. Voltaire exprime determinada transformação social. A Palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseis, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te, quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não ouvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as Suas palavras são Espírito e vida. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Música Música